por aqui, tem falta, em cima do João Gomes, calma Luiz, calma, do povoo, a área do Fluminense, ó o Fred, é o Fred querendo confusão, ó, 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 o Fred, em cima do Everton Ribeiro, e aí, meu amigo, o Fred queria isso, né, ele, ele, não, porque assim, o Everton falou uma coisa, ele foi querendo ganhar tempo, mas aí, desculpa, olha o Fred ficou maluco, desculpa, aí, sabe o que acontece, isso aí depois passa pra arquibancada, a gente já tinha visto cenas de violência no último jogo, o jogo tava sendo levado numa boa, eu entendo o Fred querendo ganhar esses minutos, mas agora, me parece que não é inteligente ganhar esses minutos, porque eu acho que essa treta aí, cara, e assim, na minha opinião, é cartão pro Fred e se bobear nem pro Everton, ele vai expulsar? Ele mostrou vermelho, ah, olha aí, vermelho pro Fred, mais ninguém? Bruno Henrique expulso, o Henrique também? Levou o Bruno Henrique, eu acho que o Bruno Henrique também, tá expulso, tá expulso, tá expulso, tá expulso, meu Deus do céu, ó, aí os dois saem, vamos resolver lá fora, vamos resolver lá fora, mano a mano, é, aparentemente, pode rasgar o cara do Fred, né, cinco minutinhos sem perder a amizade, olha lá, e o Pedro tendo que fazer, ó, 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 olha a betery por Daniel mới, e ele ainda não saiu de campo, e ele não saiu de campo, e ele tá lá, e eu falei que ele tava entrando pra erguer, chegando aos 46, ganha dois minutos, e ele e o Bruno Henrique lá, tem que segurar. E ó, ó. Ih, fechou o tempo, fechou o tempo. Fechou o tempo. Aí fechou o tempo. É ali, ó. Que isso? Rapaz, a torcida joga errado, hein? Ó o Fred, olha o Fred. O que isso, cara? Sem brincadeira. O Felipe mesmo chegou ali, ó. Eles foram pra Vias de fato, velho. Que que é isso? Eles foram sair na mão, cara. Querem jogar, pô? Tem que acabar o jogo. Que que é isso, irmão? Olha só. Os caras foram sair na mão, meu parceiro. Que que é isso? A torcida do Fluminense fica maluca, Luiz. Tem que acabar o jogo. Cantando o Fred vai te pegar. É brincadeira. É brincadeira.